Olá, turminha do Grupo Sucubê! Tudo bom com vocês? A Tia Josi hoje está passando aqui para contar uma história. Quem gosta de história? Eu! Eu amo histórias! E a história que eu escolhi para vocês hoje se chama Léo e a Baleia. Vamos ouvir? Léo morava na praia com seu pai e seis gatos. Todas as manhãs o seu pai saía para trabalhar e Léo ficava em casa. O papai só voltava à noite. Uma noite, um forte temporal caiu sobre a praia onde Léo morava. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que estava acontecendo. Andando pela praia, ele avistou algo diferente. O que será que Léo viu? Ao se aproximar, Léo viu um filhote de baleia encalhado na areia da praia. Léo lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora da água. Eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar essa baleia. Olha o que ele fez. Léo levou a baleia para a sua casa e colocou ela na banheira, lá no banheiro. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Ele contou algumas histórias sobre a vida dele, porque as baleias houvem muito bem. A noite foi chegando, o papai voltou do trabalho. Léo estava com medo de contar para o papai que no banheiro da casa tinha uma baleia. Ele não contou nada para o sonho. Durante o jantar, Léo manteve o segredo bem guardado. Ele até conseguiu levar um lanchinho para a baleia, lá no banheiro. Mas o seu segredo não ficou muito tempo guardado. O pai de Léo não ficou bravo. Ele andava tão ocupado que não tinha percebido que seu filho andava sozinho e que precisava de um amigo. Ele explicou que o verdadeiro lar da baleia é no mar e que ela não poderia ficar ali na casa deles. Léo entendeu que era melhor assim, mas achou muito difícil de se despedir da sua amiga. Ele ficou tão feliz que seu pai estava ali ao seu lado, para ele poder se despedir da sua amiga. Léo sempre lembrava da baleia. Ele esperava um dia encontrar a sua amiga outra vez. Linda a história, né? Que amizade bonita! Que amizade verdadeira! É assim que são os amigos. Bom, turminha, a tia Josua queria deixar um recado. Pássaros têm asas, pessoas têm livros. Um beijo grande a todos. Fica com Deus. Tchau!